Oi gente, tudo bem? Eu sou Karina Pereira e estou aqui para responder suas maiores dúvidas sobre consórcios para você finalmente realizar seu sonho. Então se liga nesse vídeo porque vamos falar sobre amortização, pegar o seu carro sem lance e muito mais. A primeira pergunta que vocês mandaram, olha só qual é. Consórcio é empréstimo e logo de cara eu já digo que não. Consórcio é uma das formas de comprar o seu carro, moto ou imóvel sem juros. Ou seja, um grupo de pessoas se junta para depositar um valor mensal e assim todo mês algumas dessas pessoas são selecionadas para comprar o bem desejado. Já o empréstimo, gente, é a quantia de dinheiro que você pega emprestado, mas depois precisa devolver com juros, entendeu né? Mais uma pergunta porque hoje ninguém sai daqui com dúvida, hein? Vamos lá, ó. Quais as vantagens de fazer consórcio para quem é cliente Inter? Essa é as demais. Aqui no Inter você aproveita mega ofertas para realizar seu sonho no precinho, porque as parcelas são pequenininhas. Você também faz tudo no super app, é digital e sem burocracia. Após a contemplação, o processo de análise de crédito e faturamento do bem é 100% digital, gente. E em até cinco dias você pode estar acelerando por aí, hein? Um grande diferencial nosso é que após a contemplação do lance, a nossa carência é de apenas 90 dias. E isso ajuda você na organização para o emplacamento, por exemplo. Ah, tem mais vantagem. A nossa parceira é a Bamac, uma das maiores referências no Brasil e mais de 30 anos atuando no mercado. Então você já sabe que você está em boas mãos, né? Ó, corre lá no super app para aproveitar essa chance, simular o seu consórcio, porque é de graça e sem compromisso. Bora para mais uma pergunta, hein? Ó, posso amortizar as parcelas? Gente, a amortização do saldo devedor pode ser feita em qualquer momento, mas atenção, porque o valor é utilizado das seguintes formas. Antes ou depois da contemplação para quitar parcelas, na ordem inversa, da última para frente, entendeu, né? Ó, na contemplação por lance, você pode utilizar sua oferta para reduzir a quantidade de parcelas ou o valor de parcela. Quer prova maior que o consórcio pode ser do seu jeito? Você escolhe o valor da carta para comprar e o bem que você deseja. Vocês mandaram perguntas boas e eu estou gostando de ver. Eu selecionei duas aqui, duas perguntas que têm respostas parecidas. Então eu vou responder juntas, beleza? Olha só, como ser contemplado rapidamente sem dar um lance? E o bem desejado só sai com o lance ou com o pagamento total? A contemplação pode ser também por sorteio, gente. É só deixar as parcelas pagas em dia e, ó, cruzar os dedos, torcer bastante. Para não contar só com a sorte, tem a estratégia que só o Inter te conta. Você pode também entrar em um grupo de consórcio que já está mais tempo em andamento para aumentar sua chance de contemplação com percentual de lances menores. Já que muitas pessoas já terão sido contempladas no sorteio, a concorrência para as próximas assembleias diminui. Quanto menos pessoas, mais chances de ser sorteado, né? Ó, lá vem outra pergunta. Bora lá. Qual seria a porcentagem ideal do lance para garantir a contemplação? Será que tem isso? Ó, aqui é importante você saber que cada grupo tem uma dinâmica diferente. Por isso, gente, estude os resultados das assembleias anteriores, observando os valores dos lances vencedores. Você vai perceber que sempre há pessoas que oferecem lances altos nos primeiros meses. Então, cruze essas informações com seu orçamento disponível. Você pode anotar no seu caderninho o histórico de lances também. Assim, você consegue perceber que o valor dos lances vai diminuindo com o tempo e monta uma estratégia certeira para ter um lance vencedor. Bom, é isso. Vocês perguntaram, nós respondemos. Ficou alguma dúvida? Comenta aqui no vídeo que a gente vai te responder, hein? Aproveita para simular seu carro, moto, apartamento, casa lá no Super App e ver como é simples realizar o seu sonho aqui com o Inter. Eu sou Karina Pereira e eu vou ficando por aqui. Beijo, tchau!